Música 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 . . . Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Simar, você tem que ir. E vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou tirar algo de vergonha. Eu não tenho que tirar a nariz. Eu não tenho que tirar de vergonha. Eu não tenho que tirar de vergonha. Normalmente não, papá. Isso é chato. Por que você não se mova na chato? No, não. Eu não estou falando. É ok? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. E aí 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 Nós te dizemos por essa oportunidade de ver a departure do nosso programa Home to Heaven. Lembrando-nos como nós devemos fazer o nosso jeito de nos preparar também para o nosso departamento. Lembrando-nos como nós devemos fazer o nosso convívio em vez de Deus para preparar o nosso departamento. Senhor, nós precisamos nos preparar também para o nosso departamento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, você se sentar. Nós temos 15 minutos para essa questão. Nós temos 15 minutos para essa questão. Nós temos 15 minutos para essa questão. Nós temos 15 minutos para esse jeito. E não podemos acelerar de algum lugar? Provéramos o livro de Evangelos Chapter 14. Velizinho de Pedro 14. E, nos vamos ver, versete versos. Evangelos de Pedro 14. Evangelos de Pedro 14. Versículo 13 E eu escuto a voz de Deus dizer a Deus. E eu escuto a voz de Deus dizer a Deus. Já entendemos o Senhor o que ele dizia. Que nós marchemos como um alemão. Nós vamos marchar com a consciência de eternidade. Nós viramos para a família. E aí Amém. 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 C'est bon. On avance. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. DJ SON! 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 Parabéns! 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 Obrigado. 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 o que eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso para eles, como eles dançam. Sim. Eles vão se torno para o competição. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?